e eu acho que a galera vai gostar porque são 2 milhões aqui vocês vão trazer 2 milhões de pessoas e fazer um especial maravilhoso inédito, quantos metros quadrados pra colocar só cada 2 milhões de pessoas tem presídios que conseguem isso com 56 tem isso é verdade, a turma é boa uma pergunta assim, se a gente pode tomar corda 2 milhões de pessoas juntas tipo um show, dá um reality da band a pergunta que fica no ar é quanto tempo pra galera já pegar uma doença uma doença? é tipo uma parada encostando no outro é porque dessas 2 milhões de pessoas não é todo mundo assim que vai tá limpinho vai ter um cara que vai tá espirrando um outro morde o cotovelo do outro não é muito legal a gente pode fazer esse experimento no tico especial 2 milhões mas juntar 2 milhões de pessoas num lugar é impossível é impossível é impossível né a parada aqui consegue tem que fazer show não, não tem 2 milhões de pessoas uma dona e um tio em Copacabana você consegue consegue né na praia de graça o show aí você põe 2 milhões acho que não cabe será que não? eu acho que não cabe não falam que é 5 milhões? mas qual que é? não é quem conta né? quem esse policial o Moreira fica com 1, 7 é que eles tem uma estimativa né? sargento Moreira então eu vi que a Paulista fizeram um cálculo por metro quadrado e diz que na Paulista cabe no máximo de ponta a ponta 450 mil pessoas não então mas esse de ponta a ponta não vai a parada que ainda não sei quantos milhões mas é o cara fala porque fala mas há um cálculo sobre os metros quadrados disponíveis e a quantidade de pessoas fizeram isso né da 450 mil pessoas então lotada de ponta a ponta porra mas é que nunca tá lotado que é gente pra caralho é que nunca tá lotado 10 estádios do Palmeiras filho é gente pra dar de pau mas nunca tá lotado de ponta a ponta tem uns espacinhos tem um buraco tem um cara vendendo milho só que aí o cara fala 3 milhões você olha aquilo você acredita é pois é eu posso falar tem um milhão e meio de pessoas aí aí você acredita mas sempre dá merda isso né sempre dá tipo assim ah o Bolsonaro o Lula trouxeram não sei quantas pessoas aí é narrativa é narrativa é um vai ter sempre mais que o outro irmão não tem jeito eu te trouxe um presente bola ô irmão muito obrigado o que que você me trouxe de presente irmão coisas aqui que parabéns Vivara eu achei que era da joalheria sensacional um cara que eu amo muito tá aí pô uma foto dele não é coisas que eu em vez de jogar fora eu dou ele com a família e teu filho também tá ótimo tá aí o Gabes Gabriel tá tudo bem é do Beto Carreiro é do Beto Carreiro eu vou passando pra frente veio o suporte aqui pra guardar a foto aí você vai guardando aí eu não jogo fora portaipédio qual o filho que teve esse portaipédio pois é já passou já passou não quer mais você deu pro bola obrigado irmão é a dica que eu dou é reciclar eu não preciso disso isso daqui eu gosto mas eu tô te passando aí porra tu não tá dando esse livro pro bola dá pra mim é? então tá mas tá com autógrafo pra mim ah então é seu não é do bola não o Maurício te deu? campeão estadual não foi uma a própria Aline Bordal esse foi o primeiro título que você viu do Botafogo por isso que eu sou fã do Botafogo você é botafoguense né sabe da história porque eu sou botafoguense porque porra eu tinha 6 anos de idade e aí bola entendeu? bola ah entendi obrigado é isso aí ó obrigado você fez 35 anos né é a parada é o seguinte é muito legal a gente tá fazendo um puta mexer um pouco obrigado pelos presentes imagina meu irmão é pra aí eu não tenho que levar pra casa aí você leva tá aí é sua responsabilidade se você joga fora não não jogo não pode deixar deixa de presente um dia que eu morro isso vale exatamente 40 acontece o seguinte eu era tinha 6 anos de idade aí eu era aquele moleque que tava meio assim em time de futebol e aí obviamente meu pai é botafoguense de alguma maneira ele me convence mas aí o título de 89 invicto o cara que faz o gol é um cara chamado Maurício porra aí eu olhei pro cara e falei velho tem que ser esse time e até hoje eu fico com raiva desse maluco porque eu sou botafoguense ainda bem que não foi um cara do Bangu que fez Maurício que fez o gol Maurício obrigado mandar um beijo pro Paulinho Criciúma que virou meu amigo falo sempre pelo Instagram com o nosso ídolo Paulinho Criciúma é muito legal que os nossos ídolos é uns caras Maicon Suel Paulinho Criciúma Maicon Suel Cláudio Bigode Cláudio Adão Cláudio Adão goleiro da estrela Wagner Wagner nosso grande Wagner herói de 95 Gonçalves o Carica é um cara que eu acho que o Carioca as pessoas falam assim quem é o cara que você mais conversa do pânico obviamente o Daniel Zuckerman que tá comigo toda terça-feira aliás hoje vai ter live do Varanda Gourmet com bola olharemos lá às 19 19 horas bola, cadu, putaria bambua bambua é isso aí quem sabe sabe quem sabe sabe quem sabe sabe quem sabe sabe vão lá no Varanda Gourmet e bola vai tá lá boa e a pessoa pergunta quem é um dos caras que você mais fala eu falo cara, o Carioca porque a gente meio que não semanalmente mas quinzenalmente a gente bate um papo no WhatsApp claro e aí aquele papo do tipo e aí, viu o jogo? não vi não vi, que bosta porra, que merda aí do nada ele manda Junior Santos tá bem, né porra, falei é sempre assim é um papo meio de não, eu tava puto com aquele Cuiabano lá conversa Cuiabano é bom mas peraí eu pego o pilha do cara eu vi o primeiro jogo Cuiabano na lateral esquerda sim já peguei o ódio e já manda assim que porra é essa de Cuiabano mas você vê uma jogada você já fica puto não, porque eu vejo grosseria aí quando eu falo isso o cara começa a jogar pra caralho é isso Junior Santos eu falei pra eu não fui o primeiro cara a falar pra você mas eu uma vez eu quase tomei um cacete no antigo Parque Antártica eu vendo um jogo do Palmeiras nem lembro que contra quem era enfim e eu pegando no pé de um cara bicho mas eu xingava eu xinguei esse cara não era o Zéas não? não era eu xinguei esse cara do começo ao fim do jogo olha lá não faz nada vagabundo ajuda o time mas xinguei tipo aos 43 ele faz o gol da vitória o cara tá de mim xinga agora é tem que esperar xinga ele seu filho da puta xinga e eu com uma cara de bundo o cara fez o gol da vitória no nosso caso é o contrário a gente elogia e no final o cara faz a caga é isso olha lá tá indo bem pra caralho bom pra caralho foda vamos nos iludir aos 48 do segundo tempo porra toma gol o Maurício sempre manda pra mim e aí cabe a ilusão? eu vai tomar no cu você ainda tem esperança até que eu bota fogo falamos estamos falando já pera um pouquinho tem que fazer ensaio estamos falando do canal de cortes